Olá galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Allen, trazendo mais conteúdo, né pessoal? E hoje eu vou trazer mais um vídeo sobre o Galaxy A01 família, é pessoal, isso é mais uma novidade pra gente poder trocar essa ideia, então por gentileza, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino de notificação pra poder fortalecer o nosso trabalho, tá? E galera, quero agradecer a todos de coração, conseguimos bater mais uma meta lá no Droid Allen, batemos 8 mil inscritos, muito obrigado de coração, até postei uma fotinha lá na aba comunidade lá do Droid Allen, já que a gente não tava movimentando tanto a aba comunidade lá, a gente vai voltar a postar algo lá também né, enfim, mas vamos mostrar pra vocês a novidade aqui agora, que chegou aí pro Galaxy A01, tá pessoal? Quero mandar um salve pro Sável, muito obrigado irmãozinho Sável por ter mandado o print pra gente no nosso Telegram nosso privado, o Telegram, né rapaziada? E vocês podem ver aqui pessoal, que a novidade é o seguinte, que é mandar um salve pro Diego S142, né? Diego S142, ele postou na aba comunidade lá do Samsung Members, né pessoal? Ele postou o seguinte, Android 12 e Unify Core 4.1. Rússia é o primeiro país nesse modelo a receber o novo sistema, pessoal, muita atenção nos próximos dias no site da Samsung lá fora já tem o manual do usuário do A01 para o Android 12 então a notícia é, já começou aqui no Brasil e está nos ajustes finais lembrando que também pessoal, o Galaxy A02 está nos ajustes finais também também o que ocorre no A01, o A02 também está sendo preparado para o update então muitas pessoas aqui estavam me perguntando se tem novidade do A02 essa novidade aqui do A01 serve também pro A02 também, tá pessoal? Então é bem interessante aí pra quem tem esses dois modelos aí da própria Samsung, né? A01 e o A02 Galera, tá feliz sobre essa novidade pessoal? Mais uma novidade aí fresquinha pra vocês, né? É muito importante, é claro, você deixar aqui embaixo nos comentários a sua opinião, né pessoal? É muito importante saber a sua opinião pra gente poder trocar essa ideia Então é isso aí meus queridos e queridas Nós nos encontramos no próximo vídeo Valeu!